Agora vamos bater um papo com um baiano abençoado, ele é o Raul Vitor, veio lá de Iléus, do sul da Bahia e está aqui em Camaçari divulgando o seu trabalho, cantando nas igrejas. Se você também quiser levar aí para seu evento, cruzada, festa, que seja para falar do amor de Deus, ele vai deixar o telefone de contato para você levar o Raul Vitor também para a sua festa, tá bom? Vamos lá, roda a matéria completa, Raul Vitor de Iléus para Camaçari, para o programa recomeçar. Vamos lá! Minha esperança está em Deus, o meu Senhor vovô, e tudo que eu tenho vem de Deus. Está aqui conosco em Camaçari, no programa recomeçar o nosso quadro Banda em Destaque, batendo um papo legal nessa tarde gostosa com o Raul Vitor, ele que veio lá do sul, viu? Ele veio lá de Iléus, trazendo para a gente um sucesso abençoado, o CD aqui, né? O primeiro CD é isso, deixa eu falar lá com ele aqui, é Raul ou Vitor que te ama? É Raul Vitor, né? Raul Vitor é junto? É, junto, misturado aí, está todo mundo junto, misturado. Então a paz e a graça do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a tua vida, a tua vida também, você que está assistindo aí. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com você, para falar um pouquinho do CD, para falar de Jesus Cristo, né? Eu feliz mais ainda de conhecer pessoas como você, viu, trazendo aí. É o primeiro CD esse aqui? Isso, é o primeiro CD. Tem mais ou menos um ano, assim, que eu estava na cidade de Iléus, em algumas regiões lá. E aí eu parti para cá, para o lado de Camaçari e Salvador, para a gente poder estar largando, né, as fronteiras aí. CD, primeiro amor, né, isso? Primeiro amor. Isso, CD, primeiro amor. Primeiro amor. Fala para a gente, como foi que iniciou aí essa obra aí, para gravar esse CD? É, já tem uns anos, assim, que eu estou na presença de Deus e Deus foi preparando o coração, eu era ministro de louvor. E chegou um momento, assim, que Deus mandou eu largar tudo, mandou eu largar trabalho, mandou eu largar tudo que você possa imaginar, para poder servir ao Senhor, assim. Aí Deus começou a ministrar o meu coração e as músicas foi só um, assim, foi uma bênção de Deus na minha vida, porque Deus veio trabalhando e foi a gente que é músico. Tudo que a gente ama fazer, tudo que a gente fala, então o amor que a gente tem pelo Senhor sai em forma de música, né? Então, assim, isso aí foi só uma forma de demonstrar gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Maravilha. E fala para a gente, como foi que você veio parar aqui em Camaçarião? Foi o Espírito Santo, cara. Sério. O povo lá de Léus, eles falam que eu sou maluco, meu, que eu sou doidão, porque quando o Senhor fala o meu coração, porque, assim, Deus, Ele já nos deu a terra. A terra por herança. Ele falou, ó, é tudo seu, só que tem um monte de gigantes, tem um monte de coisas, muitos filisteus, enfim, muitas lutas. Então, assim, Deus, Ele coloca no nosso coração para a gente pregar o Evangelho de Deus. Então, eu vim aqui para pregar com ousadia. Então, assim, quando eu cheguei, eu não tinha lugar para ficar aqui. Deus já arrumou um lugar para eu ficar. Eu tenho ministrado todos os dias nas igrejas, quadrangular, né? E logo, logo eu vou estar na nossa igreja também. Com certeza, vai estar lá com a gente, o amor da Senhor. Mas fala para a gente aí, você veio para Camarçari, terminou o seu trabalho aqui de CD, já está divulgando aí nas igrejas. Qual o telefone de contato, Raul Vitor, para levar você também para a igreja, para a festa cruzada, o que for, para falar de Jesus? Fala o meu telefone. Amém. Contatos para pregação, para louvor, ministração da palavra, testemunhos, enfim, é no 73-9177-6506. Você vai falar comigo mesmo, a gente vai conversar direitinho. E a gente vai na tua igreja, onde você estiver, em nome de Jesus, Varão. Hoje ele está aqui no nosso programa, mostrando o seu trabalho aqui, o seu CD, Primeiro Amor. Mas no próximo programa, você vai conhecer um pouco mais da história do Raul Vitor, né? Que nem foi sempre esse louvor, essa alegria, tudo não. Tem uma história aí, bem pesada. E você vai conhecer um pouco mais dessa história com a gente no quadro, Quem Era Eu, do próximo programa, na semana que vem. Amém. É assim, pode contar comigo, a gente vai estar junto aí, misturado para a glória de Deus. E assim, Deus abençoe a tua vida, busque a presença do Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para você. Viu? Um beijo e eu agradeço a oportunidade, Varão. E desse CD aí, qual é a música de trabalho aqui? É, Primeiro Amor, a primeira música, né? Então canta um pouquinho para a gente, então, irmão. Vai falar assim, ó. Esse amor eterno Que me amou primeiro Esse amor eterno Que me amou primeiro E aí tem um xalalá assim, ó. Xalalá, lalá Uou, uou, xalalá, lalá Você pode cantar também, canta aí, meu irmão. Xalalá, lalá Uou, uou, xalalá, lalá Meu coração Esse xalalá é bem baiano isso aí, né? Bem baiano, bem baiano. Bem baiano que, assim, é universal essa língua, né? Todo mundo pode cantar em alemão, em chinês, em japonês. É, e pega rapidinho, é assim. Estamos aqui numa praça aqui, passando carro, um sozão. Estou até mais bonito hoje aqui com o óculos da dona Rosca, viu? Estou feliz da vida. Nosso amigo também vai ganhar um em breve. Ele está meio, né, preocupado assim. Dá um abração aí. Olha, muito feliz de conhecer você, meu Alvito. Eu só desejo a você felicidade. Que você possa aí propagar a palavra de Deus através do louvor. Porque você falou, você louva, você prega, você dá testemunho. Então, isso é bom. Isso é bom. Falar do Senhor não tem limite. É, gostoso é fazer a vontade de Deus. Então, Deus abençoe você, a tua família, a tua casa. E busque a presença de Deus em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Então, está aí fechando o nosso quadro. Banda em Destaque, Raul Vito, Primeiro Amor. Aqui no nosso programa Recomeçar. E você, ó, continua ligadinho com a gente. Esse amor eterno que me amou primeiro Esse amor eterno que me amou primeiro E tem um xalalá assim, ó Tá aí jovem, abençoado, né? Escolhido por Deus, bem afinado e com certeza vai longe esse menino. Inclusive, na semana que vem, você vai conhecer o testemunho dele aqui no nosso programa. Ele vai contar um pouco da sua história. Como ele era antes de conhecer a Jesus. No quadro Quem Era Eu, você vai ver a história do Raul Vito aqui no nosso programa. Amém? Amém? Amém?